Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Pessoal, vocês pegam queijo ralado, vocês colocam assim na frigideira, escolhe uma frigideira antiaderente, viu? Gente, olha, já começou a derreter o queijo parmesão no meio, tá vendo? Aí vocês pegam o ovo, vocês quebram Gente, ó, sal, coloca só um pouquinho, porque o queijo ralado, o queijo parmesão já tem sal, não se esqueça Quando começar, ó, gente, ó, tá vendo? Começou a derreter, o que vocês vão fazer? Colocar por cima Maravilha que fica esse omelete! Vocês vão ver no final como que é muito prático e rápido o seu café da manhã Vamos colocar aqui no prato Aí vocês colocam umas torradinhas, gente Pra servir junto Uma saladinha de alface, por no horário do almoço Olha que maravilha, gente Tchan, tchan, tchan Olha A gema molinha Coloca-se na torrada E Bon apetite Bom apetite Para servir Olympia O O O